O céu da minha rua E a lua lá mora, embora lá cheguei seus clarões Motilados a telhados que se abraçam fraternais E o céu da minha rua Uma boa arcoa, limita-se aos beiras Com a alfamação não rima Porque sempre o céu é pouco Quando olhamos lá para cima Mas o céu não nega o troco E cá embaixo a quem se estima Vai daí ser voz corrente Quem alfama toda a gente Traz o céu do coração Não é feliz por natureza Ninguém pede mais riqueza Que saúde, amor e paz No céu da minha rua Tal fama não te chama Nem prendes atenção Às vezes nem a lua Lá mora, embora lá cheguei seus clarões Motilados a telhados Que se abraçam fraternais E o céu da minha rua Uma boa arcoa, limita-se aos beiras Eu vi-te pelo São João Começou o namorico E deito o meu coração Em troca de um manjerico O nosso amor começou No aile da minha rua Quando o São Pedro chegou Tu eras meu e eu era tua Esperava por ti Como é dever de quem ama Tu vinhas tarde para casa Eu ia cedo para a cama Para me enganar Que a esperança em mim estava morta Deixava a chave a espreitar Debaixo da minha porta Deixava a chave a espreitar Debaixo da minha porta Passou o tempo e noutro baile Tu sempre conquistador Lá foste atrás de outro cheiro E arranjaste outro amor Fiquei louca de ciúme Porque sei que esta paixão Não voltarás a ser lume Para te aquecer Com o coração Espero por ti Como é sina de quem ama Tu já não vens para casa Mas eu vou cedo para a cama Para me enganar Que a esperança em mim já está morta Eu deixava a chave a espreita Eu deixava a espreita Debaixo da minha porta Para me enganar Para me enganar Que a esperança em mim já está morta Eu deixava a espreita Debaixo da minha porta Para me enganar Eu deixava a espreita Debaixo da minha porta Obrigado.